Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando o NoFax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente com Space Geniers, galera. Ah, NoFax faz tempo que você não traz. É, cara, faz tempo. Ah, mas NoFax, por que você faz tempo que você não traz Space Geniers pro canal? Porque, cara, vou falar a verdade pra vocês. Eu tinha dado uma enjoada do jogo. É verdade, eu sou assim. Quando eu enjojo de alguma coisa, não tem jeito, cara. Eu não consigo jogar, mano. Eu não consigo jogar. Eu tenho que dar uma esparecida, deixo um pouquinho de lado. Aí eu volto com tudo, entendeu? É assim que funciona. Agora deu uma animada de novo, cara. Fiquei com vontade de jogar com esse jogo. Esse jogo é muito bonito, entendeu? Só que esse jogo, ele é um tanto complicado. Porque você precisa de muitas horas de dedicação pra fazer alguma coisa, entendeu? E eu não tava tendo esse tempo, tá ligado? Eu tava querendo usar o meu tempo pra fazer outras coisas. Então, mas eu tô de volta aqui. Vou ter novidades dessas séries. Eu acho que eu vou conseguir um ajudante aqui pra me ajudar nisso aqui. E, ah, finalmente, alguém que vai conseguir jogar... Tem alguém que vai jogar isso aqui comigo, mano. Porque ninguém joga comigo, com os meus amigos. E quem joga, ninguém gosta de jogar. Mas, beleza. Pega nada. E hoje, o que a gente vai fazer, né? Hoje a gente tem uma missão super especial aqui. Na verdade, temos muitos planos aqui pros PG News, como eu disse. Um dos planos maiores é... A gente tem que chegar no novo mundo ali, né, cara? Na nossa planetinha, que não tem nome ainda. Foram muitos nomes das lives lá que eu fiz. Muitos nomes. Vai voltar as lives também, viu, galera? Eu vou ver se eu volto com as lives, mas, cara, a gente precisa chegar no planeta, né? E o planeta tá lá. E como é que a gente faz pra chegar no planeta? O ideal é a gente ter uma nave, entendeu? Só que eu não quero fazer uma nave pequena. Talvez eu vá fazer uma nave pequena, sim. Pra ir lá, dar uma explorada e voltar. Mas pra ir pra lá e fazer uma colônia mesmo, que é o que eu quero fazer, eu quero ir com uma nave grande, entendeu? E pra fazer uma nave grande, a gente precisa de muita, muita material. E o problema é o seguinte. Pra eu construir... Eu não sei se vocês sabem. Mas pra eu construir, o que acontece? Eu preciso de muito material. E quando eu pego muito material, eu tenho um limite de inventário, entendeu? E quando eu tenho um limite de inventário, eu preciso ficar fazendo um monte de viagem pra conseguir as coisas. Então, é meio complicado, entendeu? Eu vou lá, faço viagenzinha pra cá, pra lá. Vai, constrói um pouquinho, volta lá. Constrói um pouquinho, volta lá. Constrói um pouquinho, volta lá. Assim que funciona. Dá mó trampo e, mano... É complicado. Por isso que hoje eu vou fazer drones. Exatamente. Porque drones! Drones são naves pequenas que vão me auxiliar nessas construções, entendeu? Não são naves de combate, não são naves que vão ter estrutura. Na verdade, ela vai ter estrutura básica somente de funcionalidade, entendeu? E elas vão me ajudar a construir as coisas. E, cara, por incrível que pareça, provavelmente vai ser... Quer dizer, vai ser remoto isso aqui, entendeu? Vai ser por controle remoto tudo, entendeu? Vai ser por controle remoto. Então, a ideia hoje é justamente construir esses drones. Como eu disse pra vocês, os drones são coisas bem simples, né? Vamos lá. O que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer drone? Drone... Por que a gente precisa fazer drone inicialmente? Pra fazer um drone, eu vou usar aqui um container. Container, médio container aqui, ó. Um médio cargo container. Legal. Isso aqui vai ser a base. A gente vai usar um conector também, bacana. Eu quero também usar... Eu vou ter dois drones, na verdade. A base vai ser isso aqui. Mas um drone vai ser de grinding e outro drone de welding. Porque vocês sabem que o processo de grinding, aquele processo de destruição, ele gera muito material. E muitas vezes o meu inventário empaca nisso aí. A gente precisa destruir muitas vezes alguma coisa. E a gente tem também o processo de welding, que é o processo de solda. Que ele também atrapalha bastante. De vez em quando, porque a gente precisa ter muito material no inventário pra construir alguma coisa. Por isso que esse drone vai ajudar a gente. Porque ele vai ter um inventário maior. E ele vai fazer esse processo por nós, entendeu? E o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer um drone de welding. O welder que a gente tem é esse cara aqui. Esse é o welder que a gente pode pôr em base, em nave pequena, em nave grande. Mas, no todo caso, eu vou usar esse cara aqui. Que é esse cara aqui do mod, entendeu? Do mod que tem um dos meus mods. É o Twin, não sei das quantas aí. Você deve baixar aí na Steam muito fácil. Eu acredito que ele seja um pouquinho melhor, entendeu? Um pouquinho melhor. Então vai ser melhor. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar de cockpit pra nave. Porque a nave vai ser controlada remotamente, esse drone, né? Eu vou precisar de bloco, lógico. Bloco sempre é bom. Eu vou precisar de thruster, claro. Thruster é importante. Eu vou precisar de um reator. Claro, precisa de reator. Eu vou precisar também de giroscópio, cara. Cadê o giroscópio? O giroscópio... Eu vou precisar de pelo menos um giroscópio. Giro... Giroscope. Aqui. Beleza. Entre outras coisas. Mas o básico, básico, básico é isso aí. A gente vai precisar de câmera também, de antena, de outras coisas pra gente fazer. Mas vamos lá. Como eu disse pra vocês, essa estrutura vai ser muito simples. Ela vai começar aqui. Eu já construí aqui a basezinha, tá vendo? Da nossa nave. Base média. Ah, não faço. Como é que faz isso que eu não lembro? Faz tanto tempo que você não joga espetinho nisso que eu nem lembro mais. Faz o seguinte. Aperte o G aqui. Vem aqui em New Small Ship. Ele já vai dar um negócio pra você. Você coloca aqui e simplesmente solda. Se quiser soldar, solda. Se não quiser, não solda também que a gente não vai usar isso aqui depois, tá? Eu vou simplesmente tirar da nave isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai colocar nessa nave aqui um container. Só que eu não consigo colocar porque eu preciso de interior plate. Vou já pegar interior plate aqui. Interior plate. Vou pegar algumas aqui, ó. Já coloca aqui assim, ó. Beleza. O que a gente precisa soldar esse cara aqui? A gente precisa de construction component, interior plate, computer, motor, display e interior plate de novo. Então vamos lá. Vamos de novo aqui. Então eu preciso de esse cara, mais desse cara aqui. Display, computer, motor. Acho que só. Acho que só. Será que é só isso? Vamos ver. Ah, moleque. Já mandei de primeira bem já, tá ligado? Então isso aqui vai ser a base, base da nossa nave. Como eu disse pra vocês, não precisa de estrutura. Não é que nem essa nave de combate aqui, que eu nunca usei, pra falar a verdade. Eu preciso achar os piratas, cara. Preciso achar os piratas e matar os piratas. Talvez nessa nave aqui, que eu vou chegar no planeta lá. Eu tenho um medo, sincero, que eu tenho que testar antes de fazer. Eu não sei se esses motores aqui, esse tipo de motores aqui, eles conseguem navegar na atmosfera, entendeu? Eu acho que dá, mas eu não tenho tanta certeza. Então eu tenho que fazer alguns testes antes de ir com essa nave pro planeta. É por isso que eu não fui até lá. Porque existem os motores de atmosfera, entendeu? E eu não tenho certeza se esse cara é só ineficiente na atmosfera ou se ele não dá pra voar com ele na atmosfera mesmo, né? Mas a gente vai tentar. Então como eu disse, não precisa de estrutura. Tá vendo esse cara aqui é todo reforçado? É tudo cheio de carenagem, tudo protegido. Não, esse cara não precisa. Esse aqui não precisa. É básico. O que a gente vai pôr nele? Primeira coisa, a gente vai colocar um conector do lado de trás. Vamos rotacionar esse conector aqui. Beleza. E aqui ele precisa de steel plate. Vamos pegar steel plate, então. Steel plate, você steel plate. Vem aqui. Vamos colocar aqui o nosso conector. Porque a gente vai conectar esse sisteminha aqui com a nossa base aqui, né, cara? A gente tem o nosso conector da base aqui. E a gente também vai poder conectar esse cara aqui com o conector da base, entendeu? Então o drone vai pegar material. Como esse é um drone de welding, a gente vai pegar o material da base, entendeu? Olha que bonito, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que é bonito, entendeu? Então vamos lá. Vamos colocar aqui uma... Vamos soldar ele aqui. Ah, faltou small tube só. O small tube tá tranquilo. Tem aqui, ó. Beleza. A gente já solda aqui bonitinho. Show de bola. Tá rápido, por isso que eu tô mostrando. Outra coisa que eu vou precisar aqui. Na frente, a gente vai colocar o nosso elder, né, cara? Então vamos rodar ele aqui. Ah, moleque. Bonito, ó. O elder bonitão. Olha que grande, cara. Olha que bonito. Então a gente vai colocar o nosso elder. Tudo que a gente precisa aqui. Nossa, não tem nada do que a gente precisa. Construction component, small tube, large tube, motor, construction component, steel plate e power cell. Caraca, velho. Precisa de muito de coisa aqui. Então a gente precisa de terror plate, construction component, steel plate, computador, motor, power cell. Tá, vamos soldar isso aqui por enquanto. Tá vendo? E aí que eu bebi, ó. Tá vendo? Eu só consegui pegar uma power cell. Precisa de small tube e large tube, entendeu? Então a gente pega small tube, large tube e mais esse cara aqui. Ó, já não deu de novo, ó. Precisa de mais small tube. Olha lá. Precisa de mais small tube. Olha lá, mano. Pô. Olha aqui. Olha lá. Agora precisa de power cell. Tá vendo? Não tem... Tá vendo? Esse que é o problema. Não tem espaço para pegar power cell, entendeu? Vou pegar aqui. Ah, pronto. Agora vai, ó. Bonito. Tá vendo? Soldamos tudo. Então, basicamente, como eu disse para vocês, essa aqui vai ser a base do nosso coisa. Ah, mas no fato é só isso, cara. Quase só isso. Falta só os motores, giroscópios, essas coisas. O reator para fazer funcionar, mas basicamente é isso. E o outro vai ser a mesma estrutura, só que na frente, em vez de ter esse cara aqui, que é o welder, ele vai ser o grinder, entendeu? Para a gente destruir nave e tal. Isso aqui é legal também que eu vou poder reparar nave e ter outras coisas, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Continuando, o que mais que a gente precisa? A gente vai pegar cubinhos agora, né? Pegar cubinhos para a gente fazer uma pequena estrutura aqui em cima. Olha. Pequena estrutura aqui em cima. Então, por aqui, 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 aqui e aqui. Tá. Provavelmente, eu vou ter que remover alguns desses para colocar os motores. Mas vamos lá. Vou colocar os thrusters. Vamos colocar... O primeiro thruster, eu quero que... Ó, esse aqui eu vou remover. Beleza. O primeiro thruster, eu quero ele aqui, ó. Roda, roda, roda. É aqui, aqui. Bom, show de bola. Esse aqui é o primeiro thruster, tá ligado? Beleza. Uh, thruster, thruster, thruster. Provavelmente, eu vou colocar os outros thrusters. Vou colocar o de lado aqui. Um para cá. E um para cá. Belezinha. Um do lado, um do outro. Show de bola. Eu acho que eu vou colocar um thruster para trás também. Não, para trás não. Para trás eu vou colocar... Não dá para colocar aqui. Então, eu tenho que mudar esse cara de posição. Eu vou ter que colocar... Esse cara aqui. E esse cara aqui do lado, entendeu? Aham, aham, aham. Vou mudar aqui. Ah, legal. Eu não tenho large steel tube. Mas vocês já estão entendendo a ideia. Já estão entendendo a ideia. Eu vou fazer de um lado e depois a gente faz do outro. Então, falta onde? Falta para trás já foi. Para o lado e para o outro já foi. Para cima já foi. Aham, falta para baixo. Para baixo eu podia colocar ele aqui assim, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Vai faltar para algum lugar? Ah, falta para trás. Ah, falta para trás. É aqui. Tá, deixa eu colocar... Vou pegar mais large tube ali. Aham, vou pegar aqui. A gente vai colocar ele para trás aqui. E para baixo. Aqui, tá vendo? Tá vendo? Vai ficar assim a navezinha. Então, eu vou soldar tudo isso aqui. Fazer os dois lados, né? Os dois ladinhos. Tem que ficar bonito, né? Senão, não vai dar ruim. E a gente vai soldar todo esse pedaço aqui para voltar com vocês para vocês entenderem já o que está acontecendo. Beleza. Tudo soldadinho aqui. Olha que bonito. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa de um negócio importante aqui. A gente precisa de um giroscópio também para esse negócio rotacionar. Porque senão não adianta nada. E a gente precisa de um reator nuclear também para esse negócio funcionar. Senão não adianta nada. Então, eu vou pôr um reator pequeno também. Porque essa nave aqui, ela é pequena. Então, isso aqui não me preocupa muito. Entendeu? A gente vai pôr um pouquinho de energia nela. Ela já vai fazer. O que mais que é importante nesse cara aqui? Esse cara aqui é importante também a gente ter. Como a gente vai ter um... Como eu disse para vocês, vai ser um negócio remoto, né? Então, a gente precisa ter um remote control. Certo? Vou colocar aqui. E a gente também tem uma antena. Porque senão não adianta nada. Antena. Antena. Aqui, a gente precisa ter uma antena também. Porque senão, não funfa o negócio de controlar o automático. Então, eu vou pôr a antena aqui. Atrás. Como eu disse para vocês, é uma nave bem simples. Aqui, a antena. E eu vou colocar o nosso controlador remoto. Aqui, ó. Beleza. Show de bola. Ah, e por último, por último, por último. Não menos importante. Vou colocar mais um... Nossa, não tem steel plate. Esse tá de sacanagem também, né? Esse tá de sacanagem também, né? Eu vou pôr aqui mais um bloquinho. Show de bola. E eu vou pôr o quê? Importante aqui. A gente precisa colocar câmeras. Então, eu vou pegar aqui câmera. Porque a gente precisa ter a visão do negócio. Já que a gente não vai ter controle, né? E a gente precisa ter também spotlight, né, cara? Porque a gente precisa ter visão também do negócio, né, cara? Então, a câmera vai ser... Ó, spotlight vai ser um aqui. Vou colocar um aqui e um aqui. Também vou colocar... Aqui pro fundo, aqui em cima. Vou colocar um de trás aqui pra gente enxergar o que tá acontecendo no fundo. E as câmeras eu vou colocar... Então, uma aqui... E uma do outro lado. Pra gente conseguir ver o que tá acontecendo. A gente chama câmera frontal e câmera traseira. Eu acho que basicamente vai ser esse meu drone. Como eu disse pra vocês, super simples. Isso aqui é um drone. Ah, mas drone não tem que ter hélice no fax. Não é que nem helicóptero? Não, cara. Não necessariamente, entendeu? Não necessariamente. Agora eu vou só soldar isso aqui tudo. Prontinho, ó. Prontinho. Terminado. Agora o que que falta, né? Falta combustível, né? Porque vocês estão vendo que as partes estão todas vermelhinhas ali. Porque tá sem combustível. E é importante também eu fazer o seguinte. Vamos nomear as câmeras, principalmente. Essa câmera aqui vai ser câmera traseira. Depois eu mudo o nome se estiver errado. Mas eu tenho quase certeza que isso aqui é uma frontal. Pra você ver, né? Antena. Show de bola. Eu preciso também mudar o nome do meu drone. Drone. Weld. 1. Vou pôr o drone weld 1. Esse aqui vai ser o meu drone de weld 1. Beleza. Show de bola. Vou pegar um pouco de combustível, né, cara? Porque é importante. Deixa eu pegar aqui. Vamos entrar na minha base. Show de bola. Aí que vai a importância da minha base. Lembra que eu falei pra vocês que vai ter o... O esqueminha. Tem o esqueminha aqui, cara. É uma coisinha que eu não vou precisar me preocupar com ar e tal. Então... É por causa disso. Porque eu vou poder controlar os drones daqui, entendeu? É assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Nossa, eu tô com pouca vida. Que coisa? Eu não sabia não, mano. Pera aí. Por que eu tô com pouca vida? Eu vou subir a vida, então. Pega nada. Eu não sei. Eu devia ter dado uma porrada em algum lugar e eu não me atentei com a minha vida. Show de bola. Então, é o que eu vim aqui pegar um pouco de urânio. Tá. Como é que puxa aqui mesmo? Vamos puxar um 5. Puxar 5, cara. Que 5 é mais do que o suficiente pra aquilo lá, cara. Mas é muito mais do que o suficiente. Então, vamos sair. Entrar essa na minha base, como a minha base é pressurizada agora, é um pouco trabalhoso, né? Por causa que tem as duas portas, pressuriza, pressuriza, pra gente não perder a pressão na base inteira. Mas não tem problema, né? Faz parte, a vida é assim. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Legal. Vou jogar urânio aqui. Show de bola. Já ligou tudo, tá vendo? Agora que ligou tudo, eu posso até remover esse cara aqui, ó. Que eu vou ver se vocês querem remover. Meu drone não tem pezinho, tá? Não tem problema, porque ele fica com os motores ligados, ele não vai sair voando por aí, entendeu? Se você tiver soltar ele com os motores desligados, ele vai sair voando, entendeu? Uma coisa importante é o seguinte, a gente tem que ligar o Broadcast, que é no O. E se eu apertar um K aqui agora, eu acredito que eu acho o meu drone aqui, ó. Olha que beleza. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso... É... Vim aqui no Controller. Controller. A gente pode dar um Control nele, ó. Agora a gente tá controlando o nosso drone. E se eu apertar K de novo, eu posso vir aqui na câmera, a câmera frontal. E vamos... E vamos por em View. Olha lá que beleza. Olha o que tá acontecendo. Olha o ali, controlando remotamente. O que é isso, mano? Ah, eu tô com a minha serra. Ah, aquele ali sou eu, tá vendo? Sou eu e eu tô controlando o meu drone remotamente. Ah, mas o Faxo, eu não consigo ver a ré. Ativa o negócio. Não dá pra ver, eu só consigo ver de frente. Ah, mas o Faxo, como é que eu faço pra dar ré se eu quiser encaixar ali no negócio? A gente faz o seguinte, né? Vamos lá. Vamos supor que eu quero encaixar aqui no tubinho, ó. Tô aqui. Ah, mas eu não vou encaixar nunca. Mas eu não vou mesmo, entendeu? Só por isso que eu fiz o seguinte, né, cara? A gente fez aqui, ó. Cadê? Câmera traseira. View. Olha lá, olha lá, olha lá, agora a gente consegue encaixar aqui, ó. Lembrando que é um pouco pra cima, né, que a câmera tá. Você tem que lembrar onde que a câmera tá posicionada em relação ao seu negócio. E tadã! Encaixou, tá vendo? Agora se eu quiser dar um K aqui e sair do nosso Remote Control... Não, não quero. Sair do nosso Remote Control. Como é que sai mesmo? Remote Control. E aí? Como é que sai? Eu não quero mais! Eu não quero mais! Acho que eu tenho que sair da câmera. Cadê? Tô na câmera frontal. Ah, tive... Ah, pronto, é F. E eu consegui encaixar meu drone lá, olha que beleza, tá vendo? Encaixei. Aí se eu quiser puxar os materiais agora, meu drone tá conectado. Ele não tá acoplado, mas ele tá conectado, entendeu? Então eu tenho que acoplar ele, né? Pra acoplar ele, mesma coisa. Vem aqui. Drone Welder. Conector. Lock. Legal. Agora se eu quiser... Tá vendo? Lockei. Agora sim, agora tem acesso limitado ao inventário. Por aqui, certo? Ah, moleque. Eu consigo jogar as coisas daqui pro drone. E se eu for lá e nomear meu drone como componentes, da mesma forma que tá meu baú nomeado lá, ele vai puxar automaticamente todos os componentes que tiver no baú, entendeu? Mas esse sisteminho eu ainda tenho que pensar um pouco melhor antes de fazer. É importante agora a gente ter um dronezinho de welder, entendeu? A gente pode manter as estruturas. Eu vou mostrar pra vocês como que é um negócio interessante que a gente vai fazer com esse cara aqui, entendeu? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Já que a gente já fez um drone, eu vou fazer meu segundo drone. Eu vou fazer um drone igualzinho a esse cara aqui. Ele vai ser vermelho, porque... Ou ele vai ser amarelo. Melhor, vai ser amarelo. Ele vai ser amarelo. E ele vai ser o meu drone de grinder, que é esse cara aqui, entendeu? Então a gente vai grindar as coisas com ele, entendeu? Então eu vou fazer ele e vai ser bem parecido com esse cara aqui. Então eu vou poupar o trampo de vocês de ficar assistindo. E vocês já vão ver ele pronto. Beleza, galera. Eu montei aqui só a estrutura do negócio. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer um negócio diferente, ó. Eu vou entrar na minha base aqui. Olha que bonito. Entra na base. Aí, cara. Eu sempre tomo na cabeça com esse negócio aqui. Aí a gente tira o capacetinho. Olha que beleza. A gente tira o capacete, tá vendo? Fica tranquilo, ó. Desliga o jetpack, vem aqui e senta no meu negócio. Então eu vou recarregando energia, temos o ar, temos tudo. A gente aperta o nosso carro aqui. Legal. E não dá range, mano. Que ótimo. Não dá range do meu negócio, velho. Será que eu preciso colocar uma antena pra funcionar isso aqui? Eu acho que é o caso. Deixa eu ver o seguinte. Tem antena que a gente coloca também na base. Deixa eu pegar aqui, ó. Antena. Antena. Vamos pegar uma antena dessa e vou colocar em cima da nossa base. É, tem que ser em cima porque isso aqui é gigantesco, entendeu? Gigantesco. Entendeu? Deixa eu pôr o capacete aí de novo. A gente vai ter que sair de novo. Achei que ia fazer bonito o vídeo. Achei que ia lá. Vamos controlar o negócio de dentro da base. Vamos. Vamos controlar dentro da base. Aí sabe o que aconteceu? Não aconteceu, entendeu? Não aconteceu. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, foi isso que não aconteceu. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr uma antena aqui. Preciso de steel plate. Steel plate. Aí vocês vão entender do que que eu tô falando isso. Que é tão bom esse negócio aqui. Eu já deixei mais ou menos no jeito ali as coisas. Olha, não tem nem a steel plate aqui no negócio. 100, 100, né, cara? Por favor, né? Aqui eu já comi tudo, ó. Não tem mais nada no inventário aqui, ó. Arranquei tudo. Tá tudo dentro do nosso Elder, ó. Cadê o steel plate? Vamos lá, steel plate. Inicialmente, steel plate pra gente ver o que que precisa. Então vamos colocar a nossa antena aqui em cima. Põe ela na direita, por favor. Vou colocar ela na direita. Beleza, põe ela na antena. Oito. Aqui. Isso. O que que a gente precisa? Nossa, precisa de um monte de coisa, velho. Um monte mesmo. É, já vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o Elder aqui, mano. Já que eu tô aqui fora mesmo. Vem cá, o Elder. O Elder. Vamos por você aqui. Vamos fazer o seguinte. Ó, cá. Drone Weld. Show de bola. Conector não. Remote Control. Show de bola. Vou dar um Remote Control aqui. Cadê o Control? Control. Ó, eu já deixei a hotbar mais ou menos feita ali, então. Então eu vou fazer o seguinte. Vou apertar o 4 aqui. Que é a câmera frontal. Então a gente vai subir. Vai rodar. Ai, cuidado pra não bater, cara. Ai, eu ali. Ai, eu ali. Ó. O que a gente vai fazer, ó? Tá vendo? A gente tem todos os componentes aqui que eu acredito que a gente precise pra fazer isso aqui. A gente vai na manha aqui. Na manha. Na manha. A gente vai ligar o Elder aqui. Ha, ha, ha. Olha lá, que bonito. Acabou? Acabou? Já foi? Já foi? Sério? É sério? Ah. Faltou computador e radiocomunicator que ele não tem, coitado. Aí ferrou, né? Aí você forçou. Aí você forçou o dronezinho, né? Isso ele não entende ainda que ele não tem. Ó, a gente descobriu uma falha do drone. Tá vendo? O bagulho não tem, entendeu? Pronto. Tá soldando ali. Sabe o que eu descobri, galera? Eu descobri o pior jeito que o Elder, enquanto tá ligado, dá dano, tá ligado? Eu deixei o drone soldando ali. Ele tá com o Elder ligado ainda, então é perigoso, entendeu? Mas beleza. Então deixa eu mostrar mais pra vocês um pouquinho. Vamos pegar o nosso drone. Vamos aqui em Remote Control. Ó, tá controlando. Ó, vou desligar o Elder, ó. Tá vendo? Liga e desliga. Olha que beleza. Tá vendo? Tava ligado, dá ruim, né? Ó. Se quiser me soldar, dá ruim. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Não, câmera frontal. Show de bola. Olha lá. Ai, cara, é muito legal isso, véi. É muito legal. Vamos lá. É difícil controlar esse cara no começo. E outra, tem que ir bem na manha, tá? Porque, mano, esse bagulho pega velocidade, ele não para, tá ligado? Então tem que ir bem na manha. Então o que a gente faz? Ó, estamos aqui com o Elder. Olha que beleza. Ele vai ajudar... Cara, eu acredito que vai ajudar bastante isso aqui. Eu tô achando que eu errei um pouco no tamanho do inventário. Ele cabe bem menos coisa do que eu achei que cabia. Então talvez a gente tenha que fazer uma modificação nele. Mas a gente vai dar um jeito pra ficar tranquilo. Então vamos ligar aqui o Elder. O que ele tá soldando? O que você tá soldando, cara? Ah, ele solda por inteira a nave. Mentira! Ele solda tudo, mano. Que top, velho. Olha isso, mano. Imagina se eu fizer um projeto, cara. Dá pra fazer a nave inteira, mano. Nossa, que top, velho. Que top. Eu não tô com a mão no teclado, mano. Que top, velho. É melhor do que eu imaginava esse negócio, velho. É melhor do que eu imaginava esse negócio. Ele tá usando o material que tá nele, ó. Só pra vocês verem. Vou pôr no inventário aqui, ó. Isso aqui é o que tá dentro dele, tá vendo? Ele tá usando todos os materiais que tá dentro dele. Pra soldar tudo, mano. Cara, é perfeito, velho. É o drone perfeito, mano. Olha lá, ele tá soldando tudo. Terminou ali. Acabou. 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 Só faltou um... Não! Não! Pera aí. Ixi, ixi, ixi. O que que é aquele negócio fazendo aquilo lá? Nu! O que que tá acontecendo? Não! Não vai embora não, drone! Não vai! Não se vá! Nossa, pior que eu preciso soldar a antena dele, cara. Eu preciso soldar a antena dele. Pra soldar a antena dele, eu preciso desse componente aqui, ó. Production. Cadê? Tá. Inventário. Aqui. Não vá! Não se vá, meu drone! Eu não sei porque ele soltou dali, ele tava preso, velho. Legal. Legal. Agora eu preciso pôr combustível nele. Não! Não! Volta aqui! Cadê? 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 Aqui. Cá. 2.5. Ele tá querendo ir embora, meu drone, velho. Ele tá querendo ir embora. Não vai embora não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma, dronezinho. Calma, dronezinho. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Calma. Não. Eu não consigo pegar ele, mano. Aê. Põe. Aê. Pronto, pronto, pronto. Agora pelo menos vai mais embora, entendeu? Que coisa, cara. Por que que eles estão voando assim? Mas vocês viram que top o negócio, mano? Dá pra soldar tudo de uma vez. Então eu tive uma ideia melhor ainda. Melhor do que fazer isso aí. Tipo, fazer uma estação na base de solda, velho. A gente pode armar uma estação de solda, mano. Pra soldar as naves, velho. Ah, é top demais, cara. É top demais. É top demais. Então tá tudo ligadinho aqui. Câmera e tudo. Ah, só faltou do Spotlight. Spotlight realmente eu esqueci. Então esse aqui vai ser o nosso drone de... Vai ser o nosso outro drone, né? Esse cara aqui vai ser... Deixa eu mudar o nome dele. Esse aqui vai ser o drone... É... Grind 1. Show de bola. Você... Vou mudar aqui a antena. A antena é bom aumentar o range dela. Show de bola. A câmera também depois... Essa aqui é a câmera frontal. Essa aqui é a câmera traseira, porque eu pus a outra primeiro. Traseira. Ah, legal. E eu acho que eu consigo controlar esse cara remotamente já. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, drone grind 1. Ah, moleque. Cadê? Controller... Remote control e control. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah, controla também. Show de bola. Ah, vamos lá de novo. Câmera frontal, viu? Essa é a câmera frontal ou a traseira? É a frontal mesmo. Então a gente vai pra base lá. Olha que beleza de dronezinho, mano. Agora é só pintar a linha amarelinha e ser feliz, cara. Ser feliz. Então esses caras aqui são os drones que eu falei pra vocês que eu ia fazer. A ideia é justamente, se eu quiser... Ah, querendo aí. Esse cara aqui, sabe o que ele faz? Deixa eu apertar o G aqui. Deixa eu pegar o Twin aqui, ó. Togar o On and Off. Ó, ó. Consigo desmontar uma estrutura, entendeu? Eu só não sei. Se ele é que nem o outro, ele começa a desmontar todo o pedaço. Ai, cara. Se ele começar a desmontar todo o pedaço, eu tô enrolado. Depois deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui o que tá acontecendo. Se ele começar a desmontar a base inteira, ele vai dar problema. Deixa eu ver se ele começou a desmontar esse cara aqui. Ui! É, ele começou a desmontar realmente esse cara aqui, entendeu? E você vai ver que o material fica dentro dele. Olha aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Os 17 chill plates ficaram aqui. Ele, pelo jeito, é um pouquinho mais lento que o outro, mas não tem problema. Ele também... Ele quebra bem o galho quando a gente precisar, né? Então, então, esses aí nossos dois dronezinhos. Vou terminar de completar esse cara aqui. Desmontar essa parte de baixo dele aqui, ó. Não quero. É colocar as luzes, pintar ele amarelo e é isso aí. Mas, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Criei dois dronezinhos. A gente vai trabalhar mais com essa parte de estação de soldagem e tal, que eu acho que é bem interessante. A gente pode fazer uma estação de reparo de nave, entre outras coisas, entendeu? Mas esse dronezinho aqui, salvo que eu acho que eu vou ter que aumentar um pouco a carga dele, provavelmente por algum outro cargo container, alguma coisa do tipo, porque ele ficou bem pequeno mesmo, achei que ele ia ficar maior. E eu também vou fazer um sistema meio que automático de... Como eu posso dizer? De conexão, tá ligado? Pra eu mandar os componentes pro lugar certo que eu quero e conseguir ligar nele. Mas, uma vez que ele tá ligado no meu conector ali, eu consigo acessar o inventário dele por dentro da base, entendeu? O único problema é que quando ele tá conectado, a gente não consegue acessar. Depois a gente tem que testar a nossa antena também, um antena de comunicação aqui muito importante, que a gente consegue aumentar o range de comunicação com a base, entendeu? Mas é isso aí, galera. Acho que eu cobri tudo que eu queria hoje. Estamos de volta aqui com o Space Engineers, então se você gostou, não esquece de socar o like aí, cara, porque isso aí anima muito de gravar. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, ficando por aqui. Um grande abraço e fui!